Olá, gente! Sou Rosa Amélia Carvalho, consultora de beleza natura. Eu venho estar mostrando pra vocês alguns dos meus kits, gente, que eu já fiz. É lembrancinha, né? Porque eu acho que esse ano vai ser o ano da lembrancinha. Não vai ser ano de ninguém presentear com coisa cara, não. Aí eu fiz esse aqui, ó. O caiaque, del corporal, com shampoo, cabelo e corpo e corpo. Esse aqui foi de um kit, esse aqui foi de um kit que eu desmembrei e esse aqui foi de uma compra que eu fiz no empório. Eu vou estar vendendo esse kit por 50 reais. Esse aqui é basicamente a mesma coisa, só pra mostrar pra vocês. Esse aqui eu não coloquei o laço, esse aqui eu já coloquei pra mostrar pra vocês como é que ele fica finalizado. Eu não gosto de colocar o laço antes, eu gosto de colocar o laço na hora pra não ficar amassado, tá? Esse aqui é só pra mostrar pra vocês como é que fica. Deixa eu botar aqui. Esse aqui é a mesma coisa. Esse aqui é o feminino que eu fiz com a Deoluna e dois sabonetes. Esse aqui eu vou estar vendendo por 40 reais. 40 reais. Fiz também com o Revelar. Olha só. Com o Revelar, também não coloquei o laço, vou estar colocando depois também 40 reais. Esse kit. E eu vou mostrar pra vocês esse kit aqui. Eu vou mostrar aqui. Esse kit aqui foi essa caixa eu que fiz. Eu ensino aqui no canal como faz ela. Aí eu coloquei o sabonete, uma rosinha e a pele. Esse aqui está sem o laço. Vou mostrar pra vocês com o laço. Esse, lembrando que esse kit eu vendo ele por 35 reais. Aí tá aqui. Coloquei a fita verde pra combinar com a folhinha. Pra dar mais um colorido. Lembrando que esse é 35. E eu vou estar mostrando uma outra caixinha aqui que eu fiz. Essa caixinha aqui. Olha só, gente. Esse aqui também é o Deol corporal com sabonete. Esse aqui eu vou estar vendendo também por 35. A mesma caixinha com um hidratante de 125 ml humor e o sabonete. Também vou estar vendendo por 35 reais. Assim, vou mostrar pra vocês que eu fiz. Olha só, eu fiz essa outra aqui. Não finalizei ainda. E que aqui eu coloco um durex. E aqui eu coloco pra ficar bem justinho. E aqui eu coloco o laço. Eu vou estar mostrando pra vocês mais ou menos como é que eu fiz essa caixa. Ó, tá aqui uma caixinha que eu fiz. Ela tá... Só coloquei o... O papel por cima. Aí eu faço isso. Aqui eu vou e coloco o... Coloco esses papelos em seda, que é pra mim estar colocando o produto. E se tiver necessidade, eu coloco mais alguma coisa embaixo pra subir, pra suspender mais. Pra tá colocando o produto e o sabonete mais à frente. Deixa eu ter um sabonete aqui pronto pra me mostrar. Que eu tava querendo mostrar essa caixa pra vocês. Deixa eu ver aqui. Aqui, por exemplo... Coloco o DEL corporal aqui atrás. E aqui eu coloco o sabonete. Deixa eu ver. Acho que eu tenho um sabonete solto. Por assim. Gente, esse meu atelier de invenções está lotado de... Não tem sabonete solto. Não tem. Não tem. Depois eu já... Os que eu abri, eu já usei todos. Aí é isso aqui. Coloco o papel seda pra dar um diferencial. E depois coloco no... Como eu faço essa caixa. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Como eu cheguei a essa caixa. Eu pego uma caixa de sabonete. Aqui tá a... Tá diferente. Mas é isso. Eu pego uma caixa de sabonete. Aqui é uma caixa de sabonete. Aí eu meço três e meio aqui. Deixa eu mostrar pra vocês como é que eu faço. Com a caixa de sabonete. A caixa de sabonete aqui é o que não me falta. Porque eu abro muito sabonete. Aí eu faço isso. Eu abro ela. Tá dando pra ver, né? Pego a régua. Aí aqui, gente, eu vou botar três centímetros. Eu boto três centímetros aqui. E coloco três aqui também. Três aqui, ó. Tá dando pra ver daí, né? Aí foi e faço o risco. O risco daqui pra lá. E vou... E vou e corto. Aí aqui, quando eu vou... Já fica a caixinha assim. Fica assim. Como que eu encapo? Eu pego o papel. Eu passo essa cola aqui em bastão. Eu passo a cola aqui nela todinha aqui, ó. Passo aqui todinha. Aí vou e colo em cima do papel de presente. Aí viro ela no papel de presente e passo cola aqui também. Aí vou, quando ela tiver toda colada, ela vai ficar assim. Já coloquei essa aqui pra vocês verem. Colei o papel aqui. Colei aqui. E colei aqui. Aí eu vou e faço isso. Aqui eu vou dobrar. Eu vou dobrar. Vou dobrar. E vou... Dobrar. Vou fazer o fundinho dela. Aí aqui eu vou colar. Aqui também eu vou colocar isso aqui tudo pra dentro. E vou dando umas coladinhas, tá? Eu não tô fazendo aqui porque eu tô fazendo rápido pra vocês verem. Ou seja, gente. É isso. Não tem muito segredo, não. É isso. Entendeu? Encolar. É isso. Vai ficar assim. Você vai vir e colocar o papel seda, como eu coloquei nessa aqui. E vai dar certo a caixa. E é isso. Eu vi esse... Esse vídeo eu vi na Fonte dos Aromas. A moça lá do canal Fonte dos Aromas ensinando. E é isso. Você pode encapar com o papel que você quiser. E não é difícil, não. Entendeu? Eu achei assim muito prático. Assim pra você colocar um creme de mão, um sabonete. Pra coisas pequenas. Essa aqui... Eu encapei com papel de seda. Um papel de seda sem colagem nenhuma. Só fiz as dobraduras de qualquer jeito e coloquei. Não achei que ficou feio, não. Entendeu? Então, é isso, gente. Passei pra mostrar esse videozinho pra vocês. Pra quem tá sem caixinhas aí pra formar kits pequenos. Essa é uma boa pedida. Então, é isso. Fiquem com Deus e Jesus abençoe. Eu achei que o vídeo ficou desfocado. Não ficou assim a imagem legal. Eu vou dar mais uma explicaçãozinha pra vocês. Quando eu colo isso aqui. Quando eu faço a colagem. Aí eu pego a tesoura e corto essas abinhas aqui do papel. Corto aqui. Aí aqui também ele vai tá inteiro. Eu corto aqui nos quatro cantos da caixa. Eu faço os cortes. Ó só. Nos quatro cantos. Aqui eu moldo fazendo os cortes aqui do... Pra mim poder fazer esse fundinho aqui. Aqui eu vou passar cola aqui, aqui. Pra mim fazer o fundo da caixa. Aí eu vou colar. Aqui eu cortei. Aqui eu cortei. Porque vai tá inteiro, né? Pra mim poder dobrar. Eu vou... Aí eu vou... Eu achei que ficou... Não ficou muito nítido. Aqui eu dou uma dobrinha assim. E é isso, gente. Não tem muito segredo. Assim, gente. Eu tô com muito kit. Assim, eu não mostrei a maioria pra vocês. Porque são repetidos. Ó só. Isso aqui é tudo kit, ó. Ó. Tudo kit. Ó. É porque... Esse é um básico... Opa, esse aqui caiu. Esse aqui tá também. Porque tá sem a coisa ainda. Não tá. Eu não botei o plástico ainda. Tá aqui. Deixa eu botar de novo. Aqui. Aí assim. Eu tô com muito kit pronto. E já tô com... Ainda é muito em fase de acabamento. Então eu voltei, gente. Porque eu achei que não... O vídeo tinha cortado. Tá bom? Pra vocês entenderem direitinho. E qualquer dúvida, vocês me perguntam. Tá bom? Beijos e fica com Deus. Tchau. 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 Tchau.